Me fazem querer, de novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Só para de mim, eu sonhei Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer, de novo encontrar você Não existem mais palavras Que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda por favor Que uma carta é muito boa Para revelar O retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou no meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito Nunca vai sair de mim Essa dor Entendo o que eu vou te dizer Dois pontos, vem de volta pro meu coração Isso é uma maçã Não posso viver sem você Não tenho razão nem porquê Me acostumar com a saudade E o nome da minha paixão É o nome da minha paixão Não é legal Eu sei que não sei escrever É só uma carta de amor De alguém que te quer De verdade Não existem mais palavras Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom